Eu quero é gol, gostoso, nessa jogada louca, que sepas quero de novo. Eu quero é gol, gostoso, se a gente entra em campo, é goleia tá de novo. Estamos começando esse espetinho do Arena com Caio Reis lançando música de Copa, o Adi Gama também lançando música de Copa. Dá licença para os crias do Brasil, no talento vai jogando malva dessa Bahia Mil. Dá licença, somos crias do Brasil. O Brasil venceu a Copa pela última vez em 2002, que era a era do que que você falou? Dos Ronaldos, Ronaldo Fenômeno e Ronaldo Gaúcho. Ambos, um jogava no PSG e outro no Real Madrid. E em 2022? Era do Júnior, Neymar Júnior PSG, Vinícius Júnior Real Madrid. E isso quer dizer o que? É que é campeão, pô. Ah, pá. Uma nota para o futebol de Neymar. Neymar, nota 10. Uma nota para o futebol de Pedro. Pedro, nota 5. Você é vascaíno, cara? Não, sou corintiano. Vai vir essa sexta-trela para a nossa camisa, tu acha que vai? Vai sim, tenho certeza. Esse rapaz aqui, deu uma estourada em 2019, rapaz. Com essa música que você vai ouvir agora. Foi incrível, realmente. Eu lancei a música no sábado. Quando chegou na segunda-feira, já estava estourada. Já tinha chegado na mão dos jogadores. Viralizado. Neymar dançando, velho. Neymar dançando. Vocês viram com o negócio da Arábia Saudita, com os caras daqui a ter um feriado, no Japão também? Japão. Com certeza. Nossa, mas a Zebra veio com tudo, hein? Esse ano está sendo uma Copa atípica, né? As pessoas, os times estavam sendo favoritos, não são. Vocês gostaram mais do quê? Da Zebra que deu para o lado da Argentina ou para que deu para o lado da Alemanha? Foi mais confortante em qualquer, assim, a gente tem o 7x1 com a Alemanha e tem a Copa América agora recente que a Argentina ganhou da gente, né? É. Foi melhor o quê, Patu? Para mim, eu acho que a Argentina. Você caiu. Eu concordo também. Eu acho que o brasileiro foi igual como se o Brasil tivesse ganho, né? Nossa, foi. Parte boa desse quadro é que a parte que a gente vai dar uma queimada numa galera agora. Com nomes. Quem que você viu jogar, vestindo a camisa da seleção brasileira, você diz, esse aí, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que eu vou colocar o Bernardo. A gente não viu o Dante no jogo, não. Ele estava ali, mas não aparecia. Essa seleção brasileira, então, de 2022, escolher um para dizer, iti, terror feio levando. Daniel Alves. A pá, toda semana eu estou queimando esse rapaz aqui. Espero que ele não veja esses vídeos um dia na internet. Com todo o respeito, assim, ao Daniel, a carreira brilhante que ele tem, né? Jogou pelo Barcelona, assim, acho que melhor ela... Ele chegou, jogou no Barcelona, monstro ou osso, né? O melhor, assim, a melhor equipe disparada que eu já vi jogar futebol. Não dava mais pra dizer... O pior técnico da seleção brasileira da história. Eu começo, Dunga! Dunga. Claro que é o Dunga. Dunga. Palpite, final será Brasil e quem? Acho que Brasil e Espanha pode dar, né? Pode dar, pode. Pra mim seria Brasil e Espanha. Eu, eu, assim, eu gosto de desafios, né? Aí vai dizer Brasil e Argentina, quer ver? Brasil e Argentina, o gostinho é o mais gostoso. Agradecendo a participação de vocês, sucesso com as músicas de Copa. Agradecendo a galera aqui também do Espeitinho Alexandriense. E você pode levar a gente pro seu Espeitinho também, é só mandar um zap pra gente. 9-9-4-0-3-9-8-5-4. A gente vai ter o maior prazer de trocar essa ideia com você. Valeu, até semana que vem. Dá licença, somos crias do Brasil. No talento vai jogando o menino, nem vai avião.